Folheando o álbum com fotos da família, sentada ao lado da filha caçula, Genesi não contém a emoção ao falar que está faltando uma das filhas nas fotos. É a filha mais velha. Já são 40 anos procurando pela filha que foi dada para a adoção, sem o consentimento dela. A criança nasceu no dia 9 de outubro de 1979, em Goiânia. A única prova que Genesi tem desse parto é o cartão do hospital onde a criança nasceu. O papel está bastante desgastado pelo tempo. Mostra o nome e o endereço do hospital, o número do leito onde Genesi ficou e até o horário do parto. No cartão, é possível ver que a menina nasceu com 3,3 kg e medindo 53 cm. Foi um parto muito difícil. Foi tirado o café e depois, no dia, eu ganhei alta, fui por causa da minha tia. Assim que eu fui levar nas roupas dela, chegou duas mulheres. Foi a hora que eu terminei, que eu entrei para dentro, a nenê já não estava mais lá. Assim que deu à luz e saiu do hospital, Genesi passou poucas horas com a filha. Ela nunca mais viu a criança. Assim que saiu do hospital, no centro de Goiânia, a dona Genesi e a filha dela foram trazidas para esta casa que fica na Vila Monticelli, região da Vila Nova, em Goiânia. Aqui morava uma tia da dona Genesi, que já morreu. A casa hoje está vazia, mas foi exatamente nessa casa que as duas mulheres entraram e pegaram a criança. O pai da dona Genesi foi quem teria entregue a menina para as duas mulheres. Uma dessas mulheres seria vizinha aqui da casa e teria levado a criança. Depois disso, a dona Genesi não teve mais notícias da menina, que hoje deve estar com 41 anos de idade. Quem morava nessa casa de Portão Preto era Maria Rita Conceição, tia de Genesi. Maria Rita já morreu, mas ela e outros parentes teriam apontado a vizinha como sendo uma das mulheres que levou a filha de Genesi, que ainda nem tinha sido registrada. A Maria Rita Conceição, que é irmã do meu avô Noberto, tia da minha mãe, foi onde tudo aconteceu, foi na casa da Maria Rita. Só que a Maria Rita Conceição e a dona Zefa, as duas eram vizinhas. Eram vizinhas. Tanto é que esses meninos aqui, os primos primeiros da minha mãe, cresceu praticamente junto com as meninas da dona Zefa. Quando a minha mãe foi lá para a casa da Maria Rita Conceição, junto com o meu avô, enquanto a minha mãe lavava a roupa, o meu avô Noberto e a irmã dele, Maria Rita Conceição, pegou a neném e deu para a Sandra, para a Sandra pegar. Então a Sandra foi lá e pegou a neném lá na casa da Maria Rita. Nesses 40 anos, Genesi teve outros quatro filhos, mas diante de tanto sofrimento, nunca conseguiu reconstruir a vida dela. Hoje, aos 60 anos de idade, Genesi mora na cidade de Amorinópolis, a 250 quilômetros de Goiânia, na região sudoeste do estado. Doente e traumatizada com o rato da filha mais velha, Genesi conta que em 1979, trabalhava numa churrascaria no setor Vila Nova, em Goiânia, quando teve um relacionamento com um homem que desapareceu assim que soube que ela estava grávida. Muito violento, o pai de Genesi ficou revoltado com a gravidez e a obrigou a voltar para o interior. Quando a barriga foi crescendo, Genesi foi trazida de volta para a Goiânia, onde fez o acompanhamento médico e deu à luz. Foi o pai da Genesi quem teria dado a menina para a adoção. Foi carregada. Eu fiquei desesperada. Aprei atrás, meu pai me ameaçou, minha tia. Então, não teve como. Tatiele, filha caçula de Genesi, suspeita que as mulheres que levaram a criança imaginavam que a adoção era consentida pela mãe da menina. Meu avô tomou uma filha dela, que ele não aceitava ela ser mãe solteira, então ele resolveu simplesmente dar à criança. Com a ajuda de parentes e conhecidos, Dona Genesi e a filha caçula estão tentando montar o quebra-cabeças que pode ajudar a localizar a menina, levada em 1979. O drama de Dona Genesi começou quando a filha dela nasceu. Prestes a dar à luz, ela veio de ônibus até um hospital, Santa Luísa, que funcionava aqui nesse local, bem na esquina aqui da Avenida Goiás com a Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O hospital não existe mais. Hoje, está sendo construída uma igreja aqui no local. Assim que a criança nasceu, o pai da Dona Genesi levou mãe e filha para a casa de uma tia aqui na capital. No momento de descuido, enquanto a Dona Genesi estava lavando as roupas da criança, duas mulheres entraram na casa e levaram a menina. O pai da Dona Genesi foi quem entregou essa criança. Uma dessas mulheres seria a funcionária de um posto de saúde aqui de Goiânia. A única pista obtida pela família é de que uma das mulheres que teria levado a filha de Genesi ainda mora no mesmo lugar em Goiânia. Apesar das poucas pistas, vamos tentar localizá-la. Já estamos chegando aqui nessa rua, na Vila Monticelli, em Goiânia, onde, segundo as informações que nós levantamos com ex-funcionários do hospital, a mulher que teria pego a criança seria moradora aqui dessa rua. A informação é que ela mora um pouco à frente aqui, pelo endereço que nós conseguimos junto a ex-colegas de trabalho. Então, nós vamos seguindo aqui para ver se a gente localiza, consegue falar com essa mulher que pegou a filha da Dona Genesi em 1979. Essa mulher seria a única pista que a família tem para conseguir chegar até essa criança, a história dessa criança que foi entregue aí pelo próprio avô. Batendo de porta em porta na Vila Monticelli, chegamos até essa casa, onde mora uma das mulheres que teria trabalhado numa unidade de saúde da região e que poderia dar pistas sobre o paradeiro da filha da Dona Genesi. A informação que nós recebemos é que uma dessas mulheres que teria pego a criança mora aqui nessa casa. A gente vai chamar aqui para ver se alguém atende a gente. Tem cachorro latindo. Vou olhar aqui por cima, tem carro lá na garagem também. Ninguém fala com a gente, ninguém nos atende. Não sei, tem câmera de segurança na casa. Não sei se a pessoa talvez esteja vendo que é uma equipe de reportagem, mas não tem ninguém. Pelo menos não atende a gente no interfone e nem chamando aqui no portão. Mas seria nessa casa que a mulher mora, justamente uma das mulheres que teria pego a filha da Dona Genesi. A mulher, identificada como Sandra, não nos atendeu. Conseguimos falar com alguns familiares dela, que ficaram revoltados com a suspeita de envolvimento com o sumiço da filha de Genesi. Os familiares da mulher afirmaram que ela tem problemas mentais e que a doença teria se agravado desde que Genesi e Tatiel começaram a investigar a história. A suspeita de Genesi e Tatiel de que a mulher identificada como Sandra possa ter informações que levariam ao paradeiro da menina, levada em 1979, aumentou depois que ela gravou esse áudio encaminhado para Tatiel. No áudio, a mulher fornece informações que intrigaram ainda mais a família de Genesi. A mulher, suspeita de ter levado a menina, admite se lembrar do caso. Mas culpa a família de Genesi, inclusive o pai, a tia e a avó, que já morreram. Irritada com a insistência de Tatiel, a mulher suspeita de ter levado a filha de Genesi procurou a delegacia do idoso para dizer que estava sendo intimidada para fornecer informações sobre o paradeiro da criança. Procurada por nossa equipe, Sandra, a mulher que gravou o áudio com informações sobre a filha de Genesi, se limitou a perguntar qual o assunto da reportagem. Uma irmã dela nos informou que Sandra tem problemas psiquiátricos e absorve o que escuta como verdade absoluta. Segundo a família, dependendo da crise que está, a mulher cria delírios de histórias que até a família não sabe até onde é real e o que é delírio. A família de Sandra, a mulher que poderia ajudar Genesi a encontrar a filha, não autorizou o nosso contato com ela e afirmou que possui laudos comprovando os problemas mentais. Quando pedimos para ver os laudos, a família alegou que o psiquiatra não autorizou. Genesi diz que sempre quis procurar a filha, mas teria sido ameaçada pelo pai, que fazia ameaças de morte caso ela tentasse encontrar a menina. Ela falou que ela não ia saber, que nunca ia descobrir, que ela não ia atrás, porque se ela saísse, se ela voltasse para casa, ele ia matar ela. E era desse jeito. Minha mãe é prisioneira. Alguns parentes de Genesi chegaram a afirmar que a menina teria sido dada para a adoção para uma família de Inhumas, cidade da região metropolitana de Goiânia. A família até procurou a polícia, mas foi informada de que o suposto crime de rapto da criança já prescreveu e que nada poderia ser feito. Esse crime já prescreveu. Então eu não tenho uma justiça, eu não tenho uma delegacia, um delegado, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me ajudar.